Exilei acabou de alugar um galpão. É onde a empresa de tecnologia voltada para a fabricação de terminais de autoatendimento vai funcionar, deixando de terceirizar o serviço. As facilidades de locação foram fatores que pesaram na decisão. A locação de um imóvel hoje está pelo menos 30, 40% mais barato. As condições que o dono do galpão fez também ajudaram. Nos ofereceu um desconto de pelo menos, eu acredito que uns 20, 20 e poucos por cento no valor da pedida inicial e nos deu dois meses de carência. Além do mercado de imóveis comerciais, o de aluguel de casas também está favorável. Isso graças à pandemia. Isso porque muitas famílias perceberam que precisam de mais espaço para montar um escritório ou até mesmo para ter mais qualidade de vida. É o caso da Camila, que tem três filhos e passou o isolamento social dentro de um apartamento pequeno. Eu fazendo malabarismo para tentar manter as crianças em silêncio, para o meu marido poder trabalhar. Então nós partimos para o plano B, que foi alugar uma casa. Em apartamentos, a gente tem feito algumas locações, mas não como a gente fazia anteriormente. Nós estamos tendo dificuldade de encontrar casas para colocar para os clientes que nos procuram. Então se de um lado a gente tem uma pequena procura de um determinado imóvel, do outro a gente está tendo uma escassez de oferta. Para as imobiliárias, a retomada do mercado de aluguéis começou em junho e julho superou as expectativas. O mês de julho foi excelente, veio inclusive superando as nossas expectativas. Então do mês de junho para o mês de julho, no número de fechamentos, nós conseguimos um aumento em 70%. Então do mês de julho foi excelente.